Bom, eu acredito que estamos online Agora Acho que sim Então, perfeito Antes de mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas A aqueles Todos e todas que nos assistem Das boas-vindas a todos interessados Nas obras de Toni Morrison E que estão acompanhando aqui com as coisas de evento Que nós planejamos com muito carinho Em homenagem a ela Antes de começar efetivamente as apresentações Da nossa segunda mesa Gostaria de dar um recado relativo aos certificados Então, nós da organização vamos enviar um formulário Através do chat para todos aqueles que têm interesse nos certificados Mas nós gostaríamos de avisar Só será enviado àqueles que obtiveram Ao menos 75% de participação no nosso evento E, dito isso, eu passo a palavra agora para a Fernanda Souza Que vai ficar responsável por mediar Essa segunda mesa do nosso evento E que vai começar apresentando As professoras Mendes e Marcela Que serão nossas palestrantes de hoje Um bom evento a todos Boa tarde a todas as pessoas Que nos assistem nesse primeiro dia do evento Morrison 90 Em homenagem à grande escritora Toni Morrison Que faria 90 anos esse ano Meu nome é Fernanda Silvio Souza Eu sou aluna do programa de doutorado Em teoria literária e literatura comparada Da Universidade de São Paulo Onde eu estou desenvolvendo uma tese Em que eu estabeleço um diálogo entre literatura De autoria negra, música e história Com base nos diários de Mabarreta Carolina Maria de Jesus Quero agradecer a Mariana Oliveira Pelo convite para mediar a segunda mesa de hoje Sobre história e nação Ela tem sido muito gentil e prestativa Nessa minha primeira experiência Mediando uma mesa em inglês e português Então vai ser um pouco Eu vou procurar trocar de língua Falar em inglês, falar em português Para a professora Montgomery poder me entender E devo dizer que a literatura de Toni Morrison Foi um divisor de águas na minha trajetória pessoal E acadêmica Com grande impacto no modo como hoje Eu vejo e estudo escritores negros Então eu me sinto muito honrada De estar aqui hoje Com a responsabilidade de mediar uma mesa Com duas pesquisadoras que têm se dedicado A obra de Morrison Que é a professora Maxine Montgomery E a professora Marcela de Araújo Pinto Agora eu vou refazer essa introdução Falando em inglês Pensando na professora Montgomery Good afternoon to everybody Who is attending the first day Of the conference Morrison 19 In honor of Toni Morrison One of the greatest writers Of all time Who had turned 90 years old In 2021 My name is Fernanda Silvio Souza And I am a PG student At the Department of Literary Theory and Comparative Literature At the University of São Paulo Where I am writing a dissertation That established a dialogue Between Black Literature, Music And History Based on the diaries Of Lima Barreto And Carolina Maria Jesus Two Afro-Brasilian white writers I would like to thank Mariana Oliveira For the invitation To be a moderator Of this round table About History and Nation On Toni Morrison She has been very kind And helpful In my first experience Moderating Both in English And Portuguese Morrison's work Has been a watershed In my academic And personal journey With a huge impact In the way I read And study black writers Today So I feel very honored To be here With the responsibility Of moderating A round table With two specialists In her work Professors Maxine Montgomery And Marcela de Araújo Pinto Voltando para o português Com a produção literária Centrada na experiência negra E voltada às pessoas negras Toni Morrison recriou Diferentes momentos Da história dos Estados Unidos A partir da subjetividade Da realidade Da população negra Ficcionalizando vidas De homens e mulheres negras Que não tinham espaço Na história oficial E que ainda hoje Vivem em uma cidadania De segunda classe Por isso Acredito que as convidadas De hoje Nos ajudarão a ver Como Toni Morrison Desenvolve uma ficção Que coloca em xeque Noções sobre nação Pertencimento Direitos humanos Resistência Liberdade Indo muito além De uma abordagem direta Do racismo Ou dos efeitos da guerra Ao mergulhar Na subjetividade De pessoas negras Marginalizadas Socialmente Com a produção Centro de literatura Centro de experiência Em reto Para o Black People Toni Morrison Houve recriado Diferentes Momentos De uma história De uma história Do mundo Afro-american De uma história De uma história Ficcional Para homens e mulheres Que não tinham Oficial História E ainda tinham Um segundo Classe Cientific Com isso Eu acredito Número 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 To help us To see How Morrison Has shaped A kind Of fiction That that Caused question Traditional notions About nation Belonging Resistance And freedom Going far beyond A direct approach To racism Or the aftermath Of wars By diving Into the subjectivity Of marginalized Black people A primeira pessoa A falar É a professora Montigomeri Que é professora Do departamento De inglês Da universidade Of order The state University Algumas De suas publicações Mais recentes Incluem Meditações Traduzir os títulos Meditações Sobre raça Cultura História Novos ensaios Críticos Sobre Deus Ajuda Essa Criança De Toni Morrison E Limites E Limites Contestados Novos ensaios Críticos Sobre a ficção De Toni Morrison Suas áreas De especialização Acadêmica Incluem Ficção Contemporânea De mulheres Negras Literatura E cultura Da diáspora Africana Literatura Apocalíptica Negra Pós-apocalíptica I'm very happy To be here With you And you can Start a presentation Take all the time You need To do that It's a pleasure To join you Here today First I would like To take this Opportunity To thank Beatriz Rodrigues Ramos For extending An invitation To talk about One of my Favorite authors And someone Who ranks Among the Greatest Narrative Artists Public Intellectuals And cultural Critics Of our time And thanks To each Of you For taking Time out Of your Busy Schedules To join Us I hope The insights I share Will inspire You to Continue Reading Writing About And engaging In a lively Scholarly Dialogue About Toni Morrison My talk Is entitled Hurt Write Down the Middle But Alive And Well History Human Rights And Toni Morrison's Home And at the End of my Talk today I will turn To a PowerPoint Presentation That features Some of the Precursor Or archival Sources That Morrison Likely relied Upon In writing Her tenth Novel I am Focusing Today On Morrison's Tenth Novel In relation To human Rights Issues And invisible Structures Of whiteness I argue That Morrison Foregrounds The systemic Inequities Leading To a Range Of social Justice Violations Surrounding Policing Practices The health Care System Zoning And subdivision Regulations And the Treatment Of differently Abled Citizens But she Is also Concerned With the Adaptive Strategies That have Allowed African Descended People To evade The unseen Forces Of colonial And neo Colonial Dominance And survive Whole The Rather Slim Novel Or novella Attempts To excavate A little Known Aspect Of America's National History Life During The 1950s And Morrison Does So Through A reliance Upon Frank Smart Money's Disordered Consciousness In Reinscribing The Story Of Frank's Return To America Following The Korean War Morrison Directs Attention To An Unbroken Diasporic History Involving Slavery Lynching Jim Crow Laws And Mass Incarceration The Returning Army Veteran Finds That The Racism He Encounters After The War Is Just As Debilitating As The Carnage He Witnesses On The Battlefield Reversing The Demographic Shift Underlying The Great Migration Frank's Journey South Refigures An A Temporal History Involving The Mass Movement Of A Raced People Across A Transnational Geography Reverend John Locke One Of The Individuals Frank Encounters After Being Released From The Army Hospital In Portland Points Out The Ironies Associated With Black Soldiers In In The Korean War When He Tells The Veteran Listen Here You And You've Been In A Desegregated Army And Maybe You Think Up North Is Way Different From Down South Don't Believe It And Don't Count On It Custom Is As Real As Law And Can Be Just As Dangerous As A Decorated Army Veteran Contending With A Range Of Issues Survivor's Guilt Over The Deaths Of His Comrades Mike And Stuff Post Traumatic Stress Disorder The Senseless Killing Of A Korean Child A Troubled Marriage To Lily And Dissociative Personality Disorder Frank Is Emblematic Of The Personal And Collective Losses Associated With A Devastating 20th Century War Bringing With It Important Shifts In Cultural Latitudes About War Trauma Gender Class And The Reliability Of Authority Figures And Creating Her Amnesiac And Tormented Protagonist Morrison Testifies To The Ways Many Wounded Korean Veterans Carry A Horrific Past With Them Frank Frank's Reluctant Return To Lotus In Order To Rescue His Younger Sister Yasedra Or C Draws Upon The Imaginative Archives Of The Black Atlantic And A Manor Prompting A Reappraisal Of The Epic Journey From Africa To A New World Setting You Know The Story Borregard Scott Is A Deranged Doctor And Scientist Who Delves Into Eugenics A Set Of Practices And Beliefs Designed To Improve The Quality Of The Human Race Such Practices Were Used To Exclude People In Groups That Are Deemed Inferior Scott Hires See Under The Rules Of Meeting A Housekeeper But Uses Her See As The Subject Of His Medical Experimentation On Working Class Women Because Of Her Encounter With Scott See Is Emotionally And Physically Scarred Unable To Bear Children Only After She Takes Up Residence With A Group Of Older Women In Lotus Georgia Does She Begin To Heal From The Traumatic Events Marking Her Troubled Life Homelessness Rejection By Her Step Grandmother Abandonment From Her Near Do Well Husband Prince A Slick City Boy Who Leaves Her After And Finally Her Ill Fated Encounter With Scott The Novel Is Strewn With A Host Of Bodies Abandoned In Transit Scarred Marked Dismembered And Vanished In A Rehearsal Of A Dreadful Trans Atlantic History With Its Unscripted Moments Of Terror And Abuse Images Of A Mayor A Zoot Suited Man And Disjointed Body Parts Remind Us Of A Traumatic Past That Refuses To Release Its Stranglehold On The Present Billy Son Thomas Is A Math Whiz Who Has A Disfigured Arm Resulting From An Officer Involved Shooting That Thomas Chief Aspiration Is To Be A Man Signals Morrison Awareness Of State Sponsored Violence Directed Toward Black Males And A Larger History Involving Black Bodies As A Site Of Unspeakable Trauma Frank's Arrest For Vagrancy Following His Release From An Army Hospital No Less Than Reverend Locke's Disclosure That Hospital Doctors Experiment On Black Patients Points To The Failure Of Traditional Institutions In Addressing The Challenges Faced By Raced Subjects As Well As The Need For Police Reform An Issue At The Center Of The Black Lives Matter Movement Frank's Journey To Georgia Holds The Promise Of Addressing The Psychic And Physical Wounds Of The Past As The War Hero Seeks To Reclaim The Manhood White Society Denies In This Regard Frank's Trip Summons The Epic Voyage Home A Place Of Unrelenting Terror Owing To Klan Activity Displacement Inadequate Housing And Segregation As Well As A Locus For A Counter Narrative Of Healing And Recovery Evelyn Schradner Examines Many Of The Psycho Analytic Neurobiological And Cultural And Social Theories That Help Explain How Homes Like The One See And Frank Live In Can Become Sites Of Memory And Trauma And The Generational Legacies Of Those Experiences Morrison's Remarks In The Seminole Essay Home Instantiate Slavery And The Trans Atlantic Journey As Catalyst For The Displacement Or Unhomeliness To Borrow Homey Baba's Term On The Part Of A Raced People Owing To The Post Colonial Condition Of Being At Once Both At Home And In Exile Morrison Refers To Slavery As The Largest Forced Transfer Of People In The History Of The World The Consequences arrangements signifying ideological whiteness and blackness, had the potential to convey an entrapment within the strictures of race or, in the sense of a decolonizing language, liberation from a racial hierarchy. The novel gestures toward the viability of language as a means of liberation through the use of rhetorical arrangements involving repetition, revision, and recursion. Tropes of doubling and the performative offer a clue to understanding the psychic fragmentation Frank experiences as the war hero finds himself at the crossroads, a space of transformative possibility figuring prominently in African, African Caribbean, and African American literary and expressive culture. Intersectional in nature, such spaces are neither linguistically coded nor geographically demarcated. Much like Song of Solomon's Pilot or Tar Baby's Mary Terce, Reverend Jesse Maynard, who gives Frank helpful information about traveling through a segregated social landscape, functions as a new world papalegba, guardian of crossroads and entrances. Maynard consults the Green's Traveler's Book in copying addresses and names of rooming houses and hotels amenable to black customers. The Green Book, or the Negro Motorist Green Book by Harlem Postal Worker, was an annual guidebook for African American road trippers. Many black Americans took to driving, in part to avoid segregation on public transportation. In addition to that, many of you may also know that the Green Book is the subject of a 2018 award-winning movie based on the real-life experiences of classical and jazz pianist Don Shirley and Italian American bouncer Frank Tony Lip Velonga, who served as Shirley's driver and bodyguard. Set in 1962, the movie, the Green Book involves a tour of the Deep South as Shirley is about to embark on a concert concert tour during an era of segregation. And I like to think that Morrison was likely inspired by the Green Book in her efforts to re-inscribe a little-known aspect of American and African American history during the 1950s. But the central question Holm poses in relation to civil liberties is this. To what extent is it possible to represent the invisible influences serving as a catalyst for social justice violations in a mid-20th century setting where the source of those abuses is no longer immediately visible? It's easy to identify slavery and colonization as the origin of the issues confronting Setha, Denver, and Paul Dee in the neo-Slave narrative beloved, or the challenges on the part of the 17th century global misfits who take up residence at Jacob Varks' farm in a Mercy. But how do we identify or name those injustices in a setting where the subjects are removed, either through migration or the passage of time, from the historic or cultural context that has given rise to those abuses? The inability to clearly see these structures of white supremacy or what we might call white invisibility is a key concept explored by critical race theorists. George Lipsis argues persuasively that because whiteness is the unmarked category against which difference is constructed, whiteness never has to speak its name, never has to acknowledge its role as an organizing principle in social and cultural relations. Lipsis provides a central understanding that even when not immediately visible or recognizable or recognizable, whiteness is an omnipresent and omnipotent force, particularly within an American historical and cultural context. This conversation of the errant power of whiteness also harkens back to the notion of race as the absent presence as suggested by deconstructionist or post-structuralist critics with the Derridian concept of trace. Absent things leave traces of their presence, Derrida asserts, erasing the boundary between what is seen and unseen, visible and invisible. Misery don't call ahead, the elder wise women in Lotus point out in reference to the unseen, evil Frank's baby sister encounters. That's why you have to stay awake, otherwise it just walks on in your door. All of these reference points as we focus on locating the absent presence of whiteness engage notions of signification, wherein whiteness is what is signified, while the signifiers of whiteness often do not exist. Whiteness lacks a physical sign of its presence and is often constructed through language and discourse. One recalls Morrison's signification of her own theory of the absent presence of race as she discusses it in the landmark playing in the dark, in reference to a dark abiding, abiding, signing Africanist presence in early American literature and culture. In Home, however, she presents white characters who move in the shadows rather than black ones, suggesting that the absence of white characters in the novel should be a cause for equal theoretical consideration. The scene at the doctor's home is a mellow, dramatic confrontation with the evil that Scott personifies. After being led in the house by a servant, Frank confronts Dr. Scott, an elderly white man who pulls out a gun, a .38, and fires the gun at Frank. Luckily for Frank, the gun is empty and and Scott is afraid. So Frank moves past the doctor into C's room. Frank kneels by C's bed, slides his arm under her shoulders and knees, cradles her in his arms and carries her up the stairs and out of the house. Frank's rescue of C is a climactic moment in terms of the war hero's need to reclaim his manhood. The doctor who experiments on C to test speculum devices places her in grave danger, but the nature of his experimentation, both on C and as the narrator reveals, a host of other people, points to a larger dynamic at play. The abuse of African Americans, women, and the working class poor at the hands of powerful wealthy white males. African Americans have been abused throughout American history, so stories like Ysidra's and Frank's are not uncommon. And yet, in many instances, there is no particular figure like the doctor to point to as the abuser. In fact, in this novel, the individuals doing the most harm are invisible, nameless figures who operate within the forgotten margins of society. Throughout home, although acts of racist aggression abound, no character, not even the doctor, functions as the singular antagonist. Even those individuals who have sinisterly racist purposes do not emerge as the locus of tension in the narrative. Individuals like Dr. Bo, as he is commonly referred to by his staff, who mutilate C's womb out of a personal and sinister pursuit of scientific advancement, while a villain, to be sure, is not the ultimate force that acts in opposition to Frank, the story's protagonist. Dr. Bo is certainly a foil to Frank, having been carefully curated by Morrison to highlight the redeemable and courageous characteristics within Frank himself, but the novel's true confrontational forces are too ubiquitous to be personified. And while Dr. Bo is easy to dislike, the real opponents that Frank faces are much bigger forces, unchecked white supremacy, and the system of silence and invisibility that masks and normalizes it. There is no physically embodied principal adversary in the novel, I argue, because the systems of white hegemony and oppression that allow individual white perpetrators of violence to remain invisible or uninterrogated are the real forces with which Frank contends. While the same argument might be made about other novels set in Jim Crow era America, in Home, the silent force of systemic aggression toward Black people, women, and the poor move through the text as if a character itself, a shadowy presence that we do not fully see with our eyes, but only within the consequences of its deleterious actions. Viewing Home through this structural lens offers the novel's predominant critique that efforts to locate, criticize, and disrupt individual acts of hate and bias also succeed in narrowing our focus. Such attempts protect invisible systems of white supremacy on a national and transnational level, thereby granting systemic racism the power of silence and anonymity, and denying us the agency to dismantle these larger systems. Home refigures structural whiteness through an engagement with the Forgotten War or 1950s America broadly, a largely unscripted era foregrounding what I refer to discursively as the unknowingness of the past. Linguistic arrangements surrounding ideological whiteness announced the challenge of disclosing and in the business of decolonizing the language of the narrative, eliding the closed structures of colonial and neo-colonial influence. The army hospital doctors and later in the novel, Borregard Scott echo and revise the role of beloved school teacher, a complex metonymic representation of eugenics, science, and the academy. School teachers' arrival at the ironically named Sweet Home Plantation following the death of Mr. Garner summons the unnamed institutional forces confronting slave and post-slave communities. School teacher, the army hospital doctors, and Scott signal the ways in which oppression cannot easily be identified or named within traditional or conventional linguistic practice and the persistence of human rights abuses over time. Frank's encounter with Scott marks the culmination of issues surrounding the invisible forces responsible for a host of social justice violations. A deranged Orwellian position whose foray into eugenics recalls the ambivalent role of science and technology in relation to black bodies. Scott brings to mind a host of abuses involving race and gendered subjects throughout history, including the Tuskegee syphilis study, medical experimentation on Henrietta Latch, and more recently allegations of forced hysterectomies on immigrant women in the United States Mexican border detention facilities. Harriet Washington's 2007 book, Medical Apartheid, The Dark History of Medical Experimental Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present serves as an inspiration for Morrison's attempts to re-inscribe the interlocking influences of the state, science, the academy, and technology that imperil black bodies. But Frank's journey from Portland to Chicago to the South constitutes a paradigmatic move outside the unseen forces of impenetrable whiteness with which he is confronted. Morrison prepares the reader for the invasion of such forces by creating a fictional character who takes on a life of his own in a manner reminiscent of the spectral figures appearing throughout the author's canon, performing in tandem with the unseen forces one can neither see nor summarily defy. The protagonist lives outside of time and history, having as yet been unable to create in his mind a clear continuity between past, present, and future because his past dominates his experience in her life. Frank assumes agency apart from Morrison's writerly perspective, undermining her authority on a range of matters from the extreme temperatures in Korea and Georgia to constructions of masculinity to love, a leitmotif throughout the author's fictional words. Centering the narrative within the perspective of a tilted man struggling to recall the details of the forgotten war resonates of course with remembering or a recollection of suppressed or disremembered events similar to Setha's fragmented recollections of sweet home. One is also reminded of Morrison's advice to her creative writing students at Princeton when she tells them to write about what they don't know. Whereas the conventional advice for creative writing students is to write about the familiar, one's lived experience, but that of others. Morrison advises her students to stretch themselves in an imaginative way and write about the unknown, the exotic, the unfamiliar. With home, Morrison mentions that she wanted to challenge the idealistic representation of America present in popular culture. She therefore endeavors to, and I'm quoting her, rip the scab off of 1950s America. There's all this leave it to beaver nostalgia, she points out, that it was all comfortable and happy and everyone had a job. There was violent racism. There was Joe McCarthy. There was this horrible war we didn't call a war where 58,000 people died. Beloved constitutes a watershed moment in the re-inscription of a forgotten past with a rewriting of the story of Margaret Garner, a woman from Kentucky who escaped slavery with her children and travels to the the midwest. We all know the story. When the slave patrol arrives to return Garner to Kentucky, she kills her infant daughter who is refigured as the ghost child beloved. In reanimating Garner, Morrison rewrites the collective narrative on the part of 60 million and more. The nameless, faceless, invisible subjects who lost their lives as a result of transatlantic slavery without naming or identifying the forces responsible for the genocide directed toward African and African-descended subjects. Narrative action in home is framed within mirrored accounts of burial or entombment in ways that underscore the collective journey toward healing and recovery apart from the invisible influences of ideological whiteness. The novel thus opens with a childhood eyewitness account of a hasty burial and closes with a scene that re-figures the earlier tale but from the conjoined adult perspective of Frank and C. That Morrison recounts the initial story from the the vantage point of youth using stream of consciousness underscores the mnemonic dimensions of narrative events. The ways in which anterior occurrences remain a part of the post-trauma subjects memorial structures long after the originary events have occurred. At the same time, the novel's evolving point of view from childhood to adulthood directs attention to the shifting subjectivity on the part of the trauma survival whose journey toward wholeness parallels the ability to confront a painful past in a manner suggestive of a mood outside hierarchical social arrangements. The closing burial scene with overtones of loss and mourning, atonement and guilt represents the attempt to pay homage to a forgotten ancestral legacy. Frank's reminiscence of the altercation involving a couple on board a train en route to Chicago sheds light on the struggle to recall the past on the part of the trauma survivor as well as the rhetorical doubling central to the novel's reframing of futuristic possibilities outside hierarchical social constructions. White customers at a restaurant assault the husband at one of the stops. At first, Frank informs the reader that the husband will beat the wife as a way of venting frustration at his inability to protect the wife from danger. The distressed veteran therefore interprets the assault through a war-hardened lens of machismo, the same kind of code that prompts him to berate himself for his failure to save the lives of his fallen war comrades. Later, in a scene representing a reframing of that incident and a jocular rhetorical play on Morrison's eighth novel, Love, Frank revises that account and suggests instead that the man is proud of the wife's actions in the attack. While the first account of the altercation offers a reading of the dynamics of the couple's marriage in terms of the male desire to conquer, protect, and rescue, the second rendering situates the anonymous man's motives within an altogether different non-hierarchical space involving love. The contradictory explanations of the one event encourage a more complex reading of Frank's guilt over his buddy's death and his apparent motivations for rescuing C. His heroic act of saving his sister is as much a gesture of atonement emanating out of survivor's guilt over the death of his war companions and an anonymous Korean girl as it is a show of sacrificial unconditional affection for his baby sister. The Korean girl is a shadowy presence whose ghostly visage hovers ominously over the narrative in ways that recall the existence of the ghost child beloved. While at a church picnic in Chicago, Frank recoils in horror after seeing a young girl. The girl at the picnic not only summons repressed feelings of fear, shame, and guilt, she also reveals the central character's inability to rightly mediate between life before, during, and after the war, between events transpiring then and now. In his initial account of the murder of the Korean girl, Frank implicates an anonymous soldier. Later, after he learns of C's vision of a baby girl who smiles all through the house in the air and in the clouds, he admits that he is responsible for the young girl's death and he says, I shot the Korean girl in her face. I am the one she touched. I am the one who saw her smile. I am the one she said yum yum to. I am the one she aroused. Frank's acknowledgement of his role in the senseless murder of the Korean girl signals a move toward wholeness as he accepts responsibility for the girl's death. His confession also links him with Scott. Frank speaks openly about sexual conquests he enjoys prior to marriage to Lily, telling the reader that I like the of the woman's death and the woman's death and the woman's death and the woman's death and the woman's death. Aside from the apparent differences between Scott and Frank, the one a deranged doctor, the other a tormented war veteran, Morrison erases the boundaries between the two men in reframing the heroic potential that Frank embodies. Frank's episodes of insanity are at first situated within the metaphor of race. The Korean War veteran recalls the time when he looks outside a bus window and all color disappeared and the world became a black and white movie screen. Significantly, however, the focus on a myriad of colors following the rescue of C and the war hero's discovery of the hidden truth surrounding Jerome's father's tragic death point to a new understanding of modern America that evades the racial imagery of the protagonist's former perspective. Seized quilt, a shroud of lilac, crimson, yellow, and dark navy blue, signals a transformed social arrangement that undermines fixed or established notions of self in society. Frank's move toward a recovery occurs in terms of his willingness to reassess his relationship with the world around him. He must ask tough questions about the nature of manhood, victimhood, as well as his appraisal of a multi-layered history. If the abusive C sufferers underscore her vulnerability to repeat cruelty, her healing amidst a community of women points to the southern home as a locus of psychic and physical recovery. Readers familiar with Morrison's fiction recognize Ethel Fordham as one in a long line of elder wise women, beginning, of course, with Sula's Eva Peace. Fordham is closely associated with the folk practices that have allowed diaspora subjects to survive in the face of unrelenting abuse. In a performative act of doubling, twinning, or mimesis, Fordham becomes the mother that C no longer has. C, essentially childless, recovers her lost childhood in a symbolic restoration of the ruptured mother-child dyad, a site of intimate familial transmission. C's bodily disfigurement, the absence of a womb serves a purpose similar to the choked cherry tree on Setha's back and beloved's throat scar. It is an unrelenting wound linking the young woman with an assortment of scarred, dismembered, unhealed individuals within and outside the narrative, including money's war buddies, Mr. Crawford, Thomas, and Jerome's father. Those scars are a metaphor for the push and pull of the past, knowing and not knowing. The fact that C's womb can't never bear fruit allows Morrison to engage issues relevant to the gender trauma to which women in the diaspora were often subject. Scott's housekeeper, Sarah, scores a melon in an eerie foreshadowing of the physical and emotional violence resulting in C's barrenness. Visions of an unborn child who is gendered female haunt C's so as to signify the primacy of the feminine as a locus for framing a transformed subjectivity apart from past inscriptions. Of all the shadowy appearances in the novel, the mayor, the suit suited man, the severed arm, the figure of the abandoned child best represents repressed knowledge and futuristic possibility. Morrison's readers are well acquainted with the ghost-like apparitions that people her fictional canon, as well as texts by writers across the African diaspora. Christopher Oconquo attributes the presence of such figures to a rhetorical practice surrounding the Obangi or mythic spirit child that repeats a cycle of birth and death to the same mother. Neither exclusively malevolent or beneficent, the abandoned child is a mediating transatlantic figure who personifies the troubling silence associated with a vanished past and futuristic possibilities apart from past trauma. C's vision of an unborn child is an intuitive response to the personal injury she suffers in on a communal level, a means of addressing the psychologically destructive effects of historical rupture. C's vision of an unborn child. That vision serves as a means of bridging the gulf between and among diaspora subjects across time and space, owing to the absence of an enabling maternal figure. After the climax of the novel, when Frank rescues C from Dr. Bo, C goes about the business of healing her body and her spirit in a space populated only by Black women, a characteristic place Southern home women construct for themselves. This is the kind of space that Morrison acknowledges cannot exist in the world at large without a radical reimagining of the meaning of home. Within the liminal spaces that are Ethel Fordham's bedroom and backyard, C finds community among dispossessed women, communal sharing, healing, sanctuary, and a lesson in self-love. These nurse women take responsibility for their lives and for whatever and whoever else needed them. Through these scenes of female intervention, the women acknowledge the existence of race and racism, yet they deny a racialized world the ability to continue traumatizing them. It is also important to note that Ms. Ethel's yard serves as a protection against toxic masculinity. Ms. Ethel and the women tell C that she had allowed herself to be a slop jar, that despite how she had been treated, she wasn't a mew or a privy or trash. They tell her that she was good enough for Jesus, instilling in her a sense of value that C lacks. After growing up without a mother and living with a step-grandmother who convinces C that she is a loose woman looking for the first man and then sold shoes and a big city accent to take her away. The women teach C that what she had missed out on from her own mother is this, a self-constructed narrative of being that does not involve her own defamation. They find a lasting remedy for what is ailing, an internalized racist ideology, patriarchy, and self-loathing. The cure for these ills is a healthy dose of unconditional love and an honest and open exposing of her wounds among a timeless community of indomitable Southern women. In creating this space for healing, Morrison constructs a radically transformed idea of home as a safe space, a place of healing and recovering existing outside the perimeters of a racialized hierarchy. C's ability to tell the story of everything that Dr. Bo does to her allows her to name that which has caused her trauma and to avoid being re-traumatized by it through a showcasing rather than a concealment of her pain. In other words, C reverses or critiques her unhomeliness through a connection with a community of dispossessed women, folk healing rituals, artistic expression through quilting, and speech acts. By forcing C to lie with her legs spread apart in the open air, the women resist the impulse to conceal the devastating power of whiteness and choose instead to place it on full display so all the world can see. Morrison's definition of home then is not a race less space, but one where a person can disrupt the discourse of silence around a racialized experience and bear out traumas in ways that neither repress the traumatized nor protect the traumatizer through silence. Morrison's definition of silence. Morrison says, as she talks about this new space and her essay home, Morrison says, Morrison says, if I had to live in a racial house, it was important at the very least to rebuild it, so that it is not a windowless prison. For Morrison, these windows are ones that allow the reader to see inside, to confront difficult truths about racialized experiences and the residual wounds such experiences enact. Frank's outcome presents a different set of circumstances as the protagonist fails to find sanctuary in this new home Morrison constructs. The war hero does not receive the benefit of Miss Ethel's home as a site of healing. He lives in a space where race is a present feature and the influence of racism is not openly named, discussed, or addressed. Unlike C, Frank has no single agent of oppression to point to. So he struggles to hold someone or something accountable for the trauma he experiences. Another more obvious obstacle is that Frank has not gone through the stages of recovery that allow him to hold his pains out to the world, displaying them openly in the sun and therefore accepting them as his own. His acknowledgement of his role in the murder of the Korean child is but a private confessional gesture. He is traumatized further by the silence that surrounds the black male Korean war experience. The narrator participates in this oppressive silencing, directing the reader's focus away from the actions and actors that must be held accountable. Indeed, one of the most remarkable features of home is that the text discusses race and specifically racial conflict, almost exclusively through black characters. And while the text does not explicitly erase or mask the presence of white people in the text, white individuals appear in the story in small traces, relegated to minor roles, or they become either even smaller presences, mere insinuations. But here is the problem. These characters are not minor. In quite the opposite way, white characters have significant influence on the text, even when they are silent, invisible, and unnamed. Thus, unpacking the intention of these white erasures serves as an important critical lens through which the novel might be read. One might argue that one of Morrison's intentions in writing home with minimal references to white people becomes a project in discussing race without letting whiteness devour, dominate, or colonize the text. In a 1993 interview with Charlie Rose, and I'm sure most of you are familiar with that interview, but in that interview with Charlie Rose, Morrison balks at questions that ask when she will write about white characters in her novels. Morrison challenges roles on the white supremacy embedded in such questions and tasks him to see, my emphasis, that the flawed underlying suggestion behind that question is that black lives have no meaning, no death without the white gaze. She famously proclaims, I have spent my entire writing life trying to make sure that the white gaze was not the dominant one in any of my books. The novel's closing scene bears a recursive relation to the opening, but here a mature seed demonstrates a level of independence noticeably absent early in the text. Figurations of the sweet bay tree hurt right down the middle, but alive and well, gesture toward possibilities for communal healing within and apart from a racial imaginary. That this wholeness is speculative, extending beyond the end of the novel itself, signals the ongoing challenges of identifying sources of structural racism. Although Frank accomplishes his goal of rescue, one questions whether he or his sister, for that matter, can hold at bay the debilitating memories that trouble the brother-sister duo. Earlier in the novel, the image of a zoot-suited man haunts Frank. At the novel's end, however, it is C who sees the shadowy figure as if to underscore the persistence of traumatic memory. Here, though, the ghostly figure is smiling as if to signal a change, not so much in the ghostly images that appear throughout the text as much as in the psychology of the post-trauma subject. Home provides a portrait of America where segregation and Jim Crow law sanctioned unrelenting violence against people of color, not just in the South, but across the nation. The novel, therefore, reflects a mid-20th century moment as well as a 21st century era haunted by unrelenting racialized violence during a time of perceived social progress in a so-called post-racial setting. In the novel and in our present moment, Morrison welcomes a candid discussion of the silence around historical atrocities in ways that prompt a rethinking of systemic racism and its persistence throughout history. Thank you. Would you like me to show the PowerPoint, Professor Montemarie? We're running a little short on time so we can move to the next presentation. Okay, okay, no problem. Thank you. Thank you, Professor Montemarie, for this insightful and incredible presentation. I was about to refer to this interview of Toni Morrison because I was thinking about how she was asked during her life for not writing about white characters. And I was, man, this whiteness is all over their books. It's all over there, but in this sophisticated and invisible way as you brilliantly said to us in your presentation. So I believe what you said raised a lot of questions in the audience because my mind is full of questions after listening to you. And this question of whiteness is critical to understand how she has developed a literature that defies the whiteness as a center, but without ignoring how powerful this structure is. So thank you so much for our presentation. I'm excited to our discussion after Marcella's presentation so you can talk more about what your presentation was. and I also liked a lot of the connections that you made among different books of Toni Morrison like Sula, Song of Solomon, Beloved, because this, this, all her works are connected in deep ways and sometimes in a way that we are trying to understand over and over again because it's like, oh my God, I think that I understand Toni Morrison, but every time I read her book I think, no, I didn't understand yet. It's a continuous process of getting near to understand what she has done so, so in her work. So the next one to speak is Marcela and I read right now her bio. Marcela de Araújo Pinto é mestre doutora pela UNESP campus São do Céu do Rio Preto em 2010 defendeu a dissertação intitulada Rememoração e Remembrança a Revisão de Perspectivas Históricas em Beloved de Toni Morrison e Desmundo de Ana Miranda em seu doutorado concluído em 2014 dedicou-se à compreensão do conceito histórico de nação em Paradise de Toni Morrison em Rosa Maria Egípcia da Vera Cruz de Heloísa Maranhão Seus interesses de pesquisa incluem temas referentes às literaturas estrangeiras modernas e à literatura comparada O título de sua apresentação é Caminhos para o Pertencimento O Lá e a Nação na narrativa de Toni Morrison Obrigada, Marcela pela sua presença Estamos muito ansiosos para discutir Pode começar Obrigada, Fernanda Eu queria agradecer o convite para participar Fiquei muito contente Estava sempre em contato com a Beatriz que estava organizando Fiquei muito feliz com essa possibilidade de conversar sobre a obra da Toni Morrison nesse formato que consegue juntar gente de vários lugares vários pesquisadores e é muito importante continuar conversando sobre a obra da Toni Morrison porque é muito bonita porque a gente sempre descobre alguma coisa nova quando lê como vocês falaram e é muito bacana manter isso vivo e o mapinha se vocês quiserem pode deixar para daqui a pouco vocês já querem pode ser? então tá bom daqui a pouco a gente vai no mapinha para eu poder explicar o que ele é eu vou falar hoje aqui na minha apresentação eu vou falar sobre o Paradise ele foi publicado antes do que o Home mas ele tem essa temática do Lar muito marcante e quando eu estava pesquisando o Paradise quando eu estava lendo e eu já queria explicar sobre como que o Lar é criado nesse romance foi quando a Toni Morrison estava escrevendo Home e que era o tema da minha pesquisa que ela ia fazer um livro inteiro sobre isso depois ela ia publicar uma narrativa inteira um romance inteiro sobre isso e é muito interessante porque eles estão sempre muito interligados o Paradise ele foi publicado em 97 ele chama Paraíso na tradução aqui do Brasil e ele faz parte de uma trilogia que começou com Beloved tem o Jazz e termina com Paradise a Toni Morrison enquanto escreveu cada um desses ela dizia que estava escrevendo uma trilogia e que era uma trilogia sobre o amor é como ela definiu em algumas entrevistas que ela deu só que aí quando ela acabou os três o livro seguinte que ela publicou foi o Love então a gente tem que sempre ficar prestar muita atenção no que a Toni Morrison está produzindo porque a gente fala ah ela escreveu três livros ela já falou tudo que ela tinha que falar sobre o assunto mas aí ela publicou mais um mas de maneira geral o Paradise é sempre entendido como essa final da trilogia que começa com Beloved e é uma trilogia para falar sobre o amor cada um mostraria um tipo de amor dentro da história dos Estados Unidos né tudo que eu vou comentar aqui com vocês hoje está no meu livro que chama Lares Literários né que é sobre metáforas de nacionalidade e é a parte da pesquisa que eu desenvolvi no meu doutorado então tudo que está aqui veio de lá e e para percorrer né esses caminhos de pertencimento que a gente vai encontrar no romance a gente precisa estar disposto a aceitar um desafio e esse desafio é entrar e atravessar uma cidade do interior norte-americano e porque o Paradise ele formula para a gente um panorama histórico da corrida por terras em 1889 ao movimento pelos direitos civis na década de 70 ele vai ter esse panorama histórico todo em um romance só e vai mostrar isso como uma busca dos negros por uma forma de pertencimento então nesse panorama todo como é que eles estão tentando encontrar uma forma de pertencimento e a gente vai ver diferentes formas de pertencimento é isso que o romance cria para a gente e essas subjetividades né de vivências individuais e a formação de cenários exteriores nacionais então a gente vai sempre essas duas partes elas coexistem dentro de três aspectos no romance a delimitação geográfica então a gente tem um local um espaço sempre delimitado um desenvolvimento histórico então como eu falei né vai ter um panorama histórico vai ter sempre essa ideia de que tem uma história que tem um começo meio e fim vai ter esse desenvolvimento que a gente pode acompanhar e isso vai legitimar a nação e o lar e dentro desse desenvolvimento histórico vai ter também o desenvolvimento de hereditariedade então de consanguinidade que a geração que vem depois tá ligada às anteriores e práticas religiosas então a gente tem esses três aspectos formando cada uma cada um desses pontos de pertencimento e esses três aspectos eles estão em três pontos da cidade que a gente vai atravessar junto que é essa cidade que tá no romance que a gente vai encontrando então assim em cada momento a gente vai parar vai entender como é que é essa metáfora essa possibilidade de pertencimento dentro desses três aspectos a gente vai andar mais um pouquinho ver outra metáfora e a gente vai atravessar a cidade tá bom então essa caminhada que a gente vai fazer agora pode mostrar o mapinha é esse mapinha que a gente vai encontrar a cidade do romance que é Ruby a cidade que tá aí aparecendo pra vocês e a gente vai começar a caminhar pela cidade na entrada da cidade onde a gente né chega na cidade que é no forno o forno é esse que tá aí embaixo no sul um redondinho que tem umas cadeirinhas em volta esse é o ponto de partida e a gente vai fazer a caminhada subindo ali pro norte pela avenida central a gente tem uma avenida central e a gente vai até o convento que é a casinha que tá lá no final né e esse mapinha é o mapinha da cidade do romance Ruby é essa cidade onde acontecem todos os eventos na década de 1970 no romance né então romance o Paradise quando começa a gente tá em 1970 nessa cidade e ela é uma cidadezinha pequena em Oklahoma ela foi fundada e ela é habitada exclusivamente por negros e ela foi fundada a partir de uma cidade anterior também exclusiva para negros e essa anterior ela foi criada durante a corrida por terras em 1889 a cidade anterior era chamada Haven né e lá em Haven na primeira cidade dessa comunidade o forno esse forno que a gente vê aí no comecinho ele ficava no centro da cidade e ele era essencial para a sobrevivência da comunidade ele tinha a função primordial de preparar os alimentos para todas as famílias e ele foi a primeira construção feita pelas famílias quando elas acharam o local que elas queriam ficar e elas né fundaram essa cidade o que eles fizeram primeiro foi construir um forno para ter alimento e os patriarcas né esses que no romance eles vão se autodenominar de New Fathers eles desmontaram o forno tijolo por tijolo quando eles saíram de Haven para remontar em Ruby né e eles fizeram isso porque eles queriam manter viva a história dos Old Fathers que esse também é um nome escolhido por esses patriarcas né são sempre essas figuras então os Old Fathers fundaram o Haven que são os antepassados dos New Fathers e aí os New Fathers quiseram fundar uma cidade nova que é Ruby levar o forno para lá mas em Ruby como a gente pode ver aí no mapinha o forno ele está na entrada da cidade ele não é mais o centro né ali ele está marcando tanto o início do território qual que é o território dessa cidade está marcando o início ali quanto ele está fixando a história da comunidade embora tenha todas as diretrizes de formação de um lar tradicional o forno representa uma metáfora de lar inabitável não tem como morar aí nesse forno né ele só dele não ser um lugar que dá para morar ele já vai anunciar as falhas no conceito que ele representa porque ele é baseado em aspectos externos né esse conceito do forno ele é incapaz de abarcar as vidas internas da comunidade e esses são aspectos que compõem um lar delimitado pela exclusão então né vamos excluir quem não pode fazer parte da nossa comunidade e ele é imposto por essas figuras masculinas essas mesmas que desmontaram ele lá atrás e remontaram né ele é composto por essas características em vez de ser um lar composto por cada morador e pela vida interna de cada morador rígida e exterior essa ideia de lar reafirma os cenários de exclusão do conceito nacional de nação sendo incapaz de fornecer um sentimento de pertencimento a cada membro da comunidade e ele também não é o forno também não vai ser capaz de honrar de forma sincera os antepassados né então embora os patriarcas acreditem que esse forno preserva a história da comunidade a simples remontagem do forno como um monumento aí na frente da cidade apenas ingessa a história deles sem abrir espaços para múltiplas histórias em múltiplas noções de lar então os new fathers eles acreditam que ao mudarem de cidade eles conseguiram levar a história deles junto porque eles levaram o forno e os tijolos mas essa história é imutável né assim como o forno ele é imutável ele é o mesmo e ele tem esses tijolos né que na descrição dele são tijolos todos iguaizinhos eles precisam ser assim né eles e trazendo isso de lá eles deixaram para trás em Haven e eu vou vou ler em português uma parte né tem em inglês aqui também mas vou ler em português eles deixaram para trás uma cidade cujas ruas antes orgulhosas estavam sufocadas pelo mato onde sobravam dezoito indivíduos teimosos que imaginavam como conseguiriam chegar ao correio onde podia haver uma carta de algum neto a muito ausente onde antes havia o forno cobrinhas verdes dormiam ao sol então lá naquela cidade que ficou para trás a gente tem uma impressão como essa descrição é feita por um dos New Fathers a gente tem a impressão de uma cidade abandonada né a cidade está sufocada pelo mato tem pouca gente que mora ainda lá e a impressão que a gente tem é que eles decidiram deixar para trás porque já estava num processo né de ser abandonado só que quando a gente lê né esse trecho que fala que ficaram essas cobrinhas verdes ali no lugar onde antes tinha o forno e e é bonita essa partezinha eu vou ler em inglês porque ela é bonita where the oven had been small green snakes slept in the sun eu tenho uma sonoridade bonita assim os textos da Tony Marshall sempre tem sonoridades bonitas então vou ler só essa partezinha das cobrinhas né mas quando a gente presta atenção nessas cobrinhas lá que ficaram para trás no vazio do forno a gente pode começar a pensar numa outra ideia de lar né e aqui a gente vai pensar na origem desse termo lar do latim mesmo lá do comecinho de onde veio essa origem desse termo que está relacionado a conceitos espaciais com a demarcação geográfica do local habitado da hereditariedade né da ligação aos antepassados e uma organização do viver junto com a composição familiar e da nação né com a participação da vida política e o estabelecimento de relações de poder então o exemplo do lar romano que é o ponto de origem desse termo ele salienta todos esses aspectos que eu mencionei então esse termo vem do termo lareira né lar vem de lareira e em Roma a lareira era considerada a parte mais íntima da casa então nesse local o fogo atuava como parte do culto aos deuses lares protetores da família e do lar doméstico nos cultos privados de uma religião doméstica a família prestava devoção a divindades oferecendo-lhes alimentos flores vinho e incenso em um altar montado em torno de um fogo sagrado os deuses lares né os irmãos gêmeos filhos de mercúrio e lara chegaram a ser simbolizados nos altares das lareiras por duas serpentes que se referiam às almas dos antepassados zelando por seus descendentes então no caso romano a lareira acesa né ela estabelecia estabelecia-se como culto aos antepassados transformando afetivamente o espaço de moradia em um lar era esse culto que fazia que o local virar um lar né e aliando o reconhecimento da linhagem familiar a crenças religiosas com esse reconhecimento a estrutura do lar da família romana relacionava-se diretamente ao poder estatal porque esses cultos religiosos eles funcionavam como um prolongamento direto dos cultos nacionais então os ancestrais eles eram os representantes do ideal nacional então esse culto honrava ao mesmo tempo a família que está fazendo com todos os antepassados e a nação que era o que eles representavam né por serem os chefes de família vivos né os que estão vivos eles são um elo entre os antepassados mortos né que regeram a nação em sua época e os jovens que ainda iriam participar da vida política então quando eles desmontaram o forno os new fathers lá em em haven levaram pra ruby eles levaram embora a lareira né isso eles levaram embora aquele aquela construção mas eles deixaram pra trás o que seria o objeto né os objetos do culto deles eles não estão saindo de uma cidade abandonada conforme a gente vai lendo a gente vai descobrir isso né eles estão abandonando a cidade são eles que estão abandonando a cidade e essa forma de honrar os antepassados não está completa né essa forma que eles levaram pro grupo ela não está completa então quando a gente pensa nas cobras que ficaram lá né é junto com esses avôs porque os antepassados estão lá ainda né os avôs estão lá eles estão perdidos as ruas não são livres né as ruas tem muito mato a gente percebe que esse caminho de volta para os ancestrais ele está comprometido né então as o símbolo né aquelas serpentes né as cobrinhas que são o símbolo eles ficaram para trás os antepassados ficaram para trás e é difícil de ter conexão com eles as ruas estão fechadas né e eles estão cortando mesmo esse contato e esse conceito de lar então do forno ele já é muito problemático porque ele quer manter viva uma história que eles estão deixando para trás que eles querem deixar para trás né e essa é a primeira metáfora de lar que a gente vai encontrar em ruby e no romance e ela é uma metáfora problemática né ela é bem complicada então o que ela vai mostrar para a gente ela vai colocar aqueles três aspectos claramente né então ela vai ter essa localização geográfica é importante que esse forno esteja ali nesse local esse local é o local que eles são os donos né então tem uma localização geográfica tem o desenvolvimento de uma história então tinha lá atrás a cidade tem essa agora e eles estão relacionados em família e ela é uma família que precisa estar dentro dos padrões que esses new fathers colocam para a cidade e ele vai ter esse aspecto da religião que ficou lá para trás na verdade né ele não vai ser mais um local para culto agora na cidade nova em ruby né e essas características do forno elas vão ser as mesmas de uma nação então nesse espaço geográfico ali naquele espaço existe um domínio político exercido pelos new fathers e ele é organizado esse domínio político é organizado em torno da pureza de raça estabelecida pelo pertencimento direto às famílias fundadoras de haven sendo imposto a todos seguir uma religião oficializada em uma das igrejas então ruby tem três igrejas e para entrar e fazer parte de ruby você tem que participar de uma das três igrejas é obrigatório você tem que estar relacionado a uma dessas famílias que fundaram haven e ruby né então a constituição da pequena ruby está repleta de condições em primeiro lugar para se obter o direito de morar nesse espaço é preciso ser negro mestiços não são aceitos por essa comunidade em segundo lugar é preciso obedecer a preceitos religiosos sendo integrante de uma das três igrejas protestantes finalmente é preciso reconhecer como sua a história da fundação dessa cidade tudo isso é necessário para ser reconhecido como parte dessa comunidade e essas definições todas elas legitimam o poder dos New Fathers e eles se sentem ameaçados quando alguém não se encaixa nesses padrões que eles estabeleceram né esses patriarcas eles querem sustentar uma divisão social geográfica e cultural que lentamente deixa de fazer sentido dentro do panorama histórico que a gente está acompanhando que vai ser 1970 né que vai ter os movimentos pelos direitos civis lá nos Estados Unidos né então eu coloquei aqui a descrição do forno que um dos New Fathers ele apresenta né eu vou ler umas partezinhas em inglês descrição em inglês aqui né então unoven round as a head deep as a desire living in or near their wagons boiling meal in the open cutting sod and mask it for shelter the old fathers did that first put most of their strength into constructing the huge flawlessly designed oven that both nourished them and monumentalized what they had done when it was finished each pale brick perfectly pitched the chimney wired lofty the bags grew secure então o que a gente sabe desse forno ele é enorme ele não tem defeito nenhum os tijolinhos são todos iguais eles estão todos encaixadinhos direitinhos ele é perfeito né na visão deles eles e é isso que eles querem pra cidade deles eles querem uma cidade perfeita com tudo encaixadinho com todo mundo igual todo mundo tem a mesma aparência todo mundo tem as mesmas crenças religiosas todo mundo se comporta igual eles querem isso pro Ruby né os new fathers só que quando eles fizeram isso e trouxeram o forno né tudo que eles conseguiram foi replicar as estruturas da sociedade escrafocrata e preconceituosa em sua comunidade então eles estavam tentando fugir dessa estrutura e o que eles remontaram é exatamente essa estrutura né não tem espaço para as pessoas não tem espaço para sentimentos né esse é um monumento ele é rígido ele é estático o forno ele fica ali na entrada marcando o território ele é como uma bandeira uma placa de reconhecimento e ele é imutável né ele fica sempre ali e ele tem que ser sempre igual né os new fathers querem que ele seja sempre igual que a cidade seja sempre igual não querem que as coisas mudem conforme for mudando a geração mas Ruby como a gente vê no mapinha mesmo ela não existe só nesse forno né a gente vê que tem as ruas e a gente vê o convento lá no fundo e a Ruby está nesse meio do caminho mesmo ela está entre o forno e entre o convento lá lá de cima lá no norte né o que os new fathers querem é manter as pessoas sempre perto desse conceito de lar que está representado pelo forno só que vai ter uma tensão entre esse conceito e o conceito que o convento apresenta para a gente de lar e é esse caminho que a gente vai percorrer né então o espaço mesmo da cidade se a gente olhar no mapinha ele é um espaço hierarquizado de ruas paralelas simétricas e foi assim que os new fathers construíram a cidade eles queriam ruas paralelas simétricas eles queriam tudo bem assim organizadinho igual o forno tudo separadinho do jeito que está aí no mapa que eles querem afirmar né essas regras na arquitetura mesmo do espaço que eles moram e esse é um cenário externo né essas são características externas assim o Ruby continua dentro dessas características externas mas o que vai acontecer é que os moradores de Ruby eles vão caminhar e eles vão andar por aí eles têm movimento eles não estão fixos ali igual o forno e muitas vezes o caminho que eles vão fazer eles vão lá para o convento e voltam né então esse movimento deles começa a construir uma outra ideia de lar então a partir dos movimentos das personagens eles vão se distanciando dessa rigidez autoritária dos new fathers e aí com isso é que a gente vai vislumbrar a vida interna de cada habitante enquanto a gente está ali só no forno a gente não consegue ver a vida interna das pessoas que moram nessa cidade mas conforme elas vão caminhando para o convento em certos momentos que elas querem ir para lá a gente começa a conhecer a vida interna então esse conceito de lar criado em Ruby ele oscila entre os extremos né da exclusão desse lar tradicional representado pelo forno e a inclusão que é esse lar representado pelo convento e com essa transição entre diferentes conceitos de lar a ideia de Ruby como lar ela começa a tornar tornar-se multifacetada né como a pedra preciosa que deu nome à cidade né e essa tempestuosa oscilação entre os diferentes lares que é o do forno do convento acaba por também tornar a cidade vermelha como a pedra preciosa com o sangue derramado no ataque dos new fathers então é preciso coragem para entrar nessa cidade né então vai ter um momento de um ataque que os new fathers vão fazer no convento e esse ataque é na verdade o começo do romance né quando a gente começa o romance está acontecendo esse ataque ao convento essa organização espacial regrada de Ruby ela fornece controle aos patriarcas mas a rigidez dessas ruas é quebrada pela estrada regular que leva até o convento então no mapinha mesmo tem a estrada irregular né a descrição que tem no romance é que north of Ruby que é onde está o convento né where the quality of the road changes twice então ali vai mudar ela não vai ser tão ela não vai ter mais essa estrutura né de estar tudo simétrico e ela ainda tem muda né o próprio caminho até o convento ele muda o território de Ruby é organizado segundo as regras do retângulo com ruas paralelas dispostas em linhas retas ao montar em Ruby os new fathers queriam que a cidade fosse linear como os tijolos do forno eles desejam controlar os movimentos dos habitantes dentro da hierarquia estabelecida por eles chefes e proprietários da cidade como a cidade se forma entre o forno e o convento as mudanças ao norte de Ruby anunciam que a cidade não se encaixa na definição fixa de lar do forno o constante movimento das personagens entre a cidade e o convento manifesta a busca por um modo de vida mais acolhedor normalmente as personagens vão até o convento em momentos que precisam de ajuda esses momentos descortinam a vida interna dos habitantes de Ruby por mostrarem as vivências pessoais tomando forma fora dos padrões impostos pelos patriarcas né então e um dos aspectos que eles queriam marcar né os patriarcas que é a consanguinidade era muito importante para eles que as pessoas que fossem morar em Ruby fossem todos da mesma daquelas mesmas famílias quando a gente está no forno parece que isso está tudo muito tranquilo mas quando a gente começa a andar por Ruby a gente começa a ver que não é bem assim né então a gente tem uma das personagens que é a Pet ela chama Pet Best ela é a professora da cidade e a gente pode ver aí no mapinha que a escola ela fica perto do forno e a casa da professora também é perto do forno ela está mais próxima dessa ideia aqui de lar né ela e ela que descreve para a gente que durante a corrida por terras essa professora que vai explicar no romance isso para a gente as famílias foram expulsas de todas as cidades em formação né essas famílias que fundaram Raven e a justificativa que eles dizem é que isso acontecia porque eles eram blue black people é o termo que tem no livro né os brancos não os queriam por perto porque os brancos que estavam formando cidades não queriam que eles estivessem por perto e os negros que também estavam formando outras cidades também não queriam que eles estivessem por perto então eles sofriam preconceito tanto dos brancos quanto dos negros segundo a interpretação dessa professora dessa personagem né e já que seriam rechaçados pela sociedade eles decidiram montar uma comunidade só deles que é uma comunidade só de blue black people e o desejo de fundar Ruby teve o mesmo sentimento como o pai esse mesmo sentimento eles queriam manter essas famílias puras mas não aconteceu isso né então a mãe da professora a mãe da Pets ela já não se encaixa nessas regras né então o Roger que é o pai dela ele se casou escondido e só levou a esposa e a filhinha para o convívio daquela comunidade no momento de formação de Ruby por acreditar que na nova cidade sua família seria melhor aceita mas para os padrões dos new fathers a esposa do Roger a mãe da Pets ela não era blue black não estava dentro desse padrão que eles queriam só que essa informação sobre a raça né ela é muito ela engana a gente né porque enquanto eles dizem isso a mãe também estava sendo perseguida a mãe dela estava sendo perseguida por causa da one drop rule né porque então ela é considerada negra e essa informação de raça o tempo inteiro nesse romance ela é assim escapa da gente assim o tempo inteiro né quando você quiser encontrar alguma informação sobre raça no romance que seja específico assim você não vai encontrar ela vai sempre alterando e então e aí como eles se sentem ameaçados né os new fathers eles se sentem ameaçados eles o movimento que eles fazem aí nesse espaço vai ser um movimento de ataque né eles vão sair do forno e vão lá para o convento para atacar as moças que moram no convento o movimento deles vai ser unidirecional esses outros movimentos que vão mostrando para a gente quem mora na cidade eles vão acontecendo em vários momentos né mas sempre mostrando isso para a gente essa questão da localização geográfica né as pessoas que estão aí que moram aí a hereditariedade se elas estão relacionadas à mesma família e a religião então o outro personagem que vai aparecer para mostrar isso para a gente em Ruby é o reverendo a casa dele é a última casinha lá no fim do mapa já chegando no convento ele mora do outro lado da cidade já mais próximo dessa ideia de lar do convento né então ele vai discordar muito da professora porque ele vai trazer uma ideia de lar e de nação diferente do que aquela tem aquela tem é mais relacionada ao forno e ao que os new fathers impõem e o reverendo ele vem de uma outra cidade ele vem de fora então ele entende diferente e ele vai trazer as ideias daquele momento dos movimentos dos direitos civis e ele ele que vai trazer isso para a cidade e de como a ideia de nação e de pertencimento deles pode ser diferente porque a ideia de pertencimento que a pet tem que a professora está relacionada a essa comunidade e o reverendo vai trazer uma ideia de pertencimento a África ele vai dizer que tem uma história que eles têm outras formas de pertencimento isso fica uma tensão ali na cidade né qual seria a forma de pertencimento ideal qual que eles deveriam aceitar e lá acima no norte onde a gente vai encontrar o convento é onde a gente vai ter um viver junto que ele é totalmente diferente do que do resto ali da cidade então cinco moças moram nesse convento né elas vivem junto sem estabelecer um território elas não são donas elas são proprietárias do convento dessa casa né elas não tem relação de consanguinidade e elas não tem uma religião oficializada uma religião só né então se a gente pensar nessas características a gente poderia até dizer que não é um lar a gente vai pensando lá naquelas né características de lar lá do forno porém o convento torna-se um lar ao oferecer essas moças um local um local onde encontram proteção e afeto na mansão as moças encontram com quem compartilhar suas histórias pessoais de vivências internas intensas e traumáticas a união de diferentes vidas internas permite as moças um sentimento de pertencimento que elas não puderem encontrar em nenhum outro lugar como essas definições caracterizam também as bases da história tradicional da nação a formação de um lar marginal como o convento é capaz de subverter as diretrizes oficiais históricas de nacionalidade um lar baseado no afeto entre vivências individuais subverte o conceito tradicional de lar fincado nas definições de territorialidade consanguinidade e religiosidade ao tomar em forma na ocupação do convento as vidas internas dessas moças resistem à exclusão que sofreriam na configuração dos cenários exteriores de nacionalidade então elas não fazem parte da comunidade elas vão encontrar o aportecimento nesse viver junto que elas estabelecem no convento e esse convento ele foi esquecido pelas leis do estado ele foi construído por uma pessoa que perdeu a casa essa mansão aí algumas freiras foram pra lá pra montar uma escola para crianças indígenas um internato que é uma escola para crianças indígenas e as crianças indígenas saíram de lá e as freiras continuaram morando lá né então elas e com o tempo as freiras foram embora e ficou elas ficaram um tempo cuidando ainda do local mas vai ficar só uma mocinha que as freiras tinham levado novinha pra morar lá que é a Connie e ela vai continuar nessa casa mesmo após a morte da irmã que é a Mary que resgatou a Connie quando a Mary tava viajando pela América do Sul ela resgatou a Connie levou pra lá e a Connie continua morando lá e ela vai continuar né morando ali como o convento sendo a residência dela mas ela não é proprietária ela não tem nenhuma autorização oficial pra morar lá e as outras quatro garotas que se juntam a Connie nesse convento elas reconhecem como lar e conseguem pertencer a esse espaço né pelas possibilidades de vivência não por serem donas daquele pedaço de terra ou daquela construção então a Mavis ela se sente segura na cozinha do convento onde ela aprende a cozinhar e também onde ela se sente e ouve a presença de seus filhos que morreram a Didi se sente atraída pelo convento por acreditar que ele guarda algum tipo de tesouro Sêneca deseja ficar no convento ao perceber que poderia viver com companhias que a respeitassem ao contrário das experiências vividas nas casas de adoção e com seu namorado e Paula se sente acolhida no convento sendo cuidada pelas outras moças após o trauma do estupro então dentro do convento a Mavis gosta da possibilidade de se tornar uma mãe melhor Didi gosta da possibilidade de enriquecimento Sêneca gosta da possibilidade de partilhar uma companhia pacífica e Paula gosta da possibilidade de viver segura longe de homens é isso que elas gostam lá então a partir dessas vivências de cada uma das moradoras do convento o sentido de lar assume diferentes significados o lar para elas elas estão no mesmo ambiente mas não significa a mesma coisa é o oposto do que o forno o lar pode ser tanto um local sem homens quanto um local de tesouros ou de permanência dos filhos sem incorporar uma definição única a referência de lar se forma em relação a um local onde essas moças se sentem seguras e reconfortáveis entre a companhia de pessoas que as apoiam as vivências internas configuram em lar um local que nunca foi destinado a ser um lar essa construção nunca foi feita para ser um lar então o que faz dele ser um lar é a vivência interna é o acolhimento e é essa capacidade que o convento tem de aglomerar histórias e esse aglomerar histórias está exposto na arquitetura do convento assim né dessa construção né o que tem todas as descrições são sempre juntando todo mundo que passou por ali né ele não é uma coisa regular única igual o forno e o convento ele preserva sua história nessas paredes que são iluminadas pelo passado é a descrição que a gente tem do convento né porém a história das ocupações passadas do convento em nada se refere à história de suas moradoras atuais então não é elas não sentem um pertencimento ali porque elas pertencem à história daquele local elas não estão relacionadas à história daquele local as moças sentem que pertencem ao convento por causa das histórias pessoais de cada uma né vividas fora daquele espaço mas esses traumas essas vivências elas aproximam as moças quando elas estão no convento então é um viver junto determinado pela história mas não pela história do território e sim pelas histórias pessoais de vivências internas assim como a história do desenvolvimento de uma nação em um território ausenta a participação das vidas internas a história da mansão tornada convento dispensa as histórias pessoais de suas moradoras atuais entretanto o convento possui a capacidade de aglomerar as histórias então a história do convento não inclui essas moradoras mas ele consegue né o convento consegue aglomerar as histórias e essa capacidade torna um espaço onde as vivências internas de cada moradora podem se juntar e se relacionar por não corresponder a regras sociais de um lar formado por uma família nuclear proprietária da casa o lar dessas moças forma-se à margem da sociedade a arquitetura desse convento ela foge também né de um formato regrado as janelas e as entradas não são convencionais e a ocupação humana do convento pelas moças sem um controle hierarquizado também foge desse controle nesse retângulo essa coisa toda certinha lá de Ruby né não há regras de controle do espaço nem de convivência elas vivem juntas mas não são obrigadas a morar nesse lugar elas podem sair e voltar quando quiserem quando estão no convento cada uma pode levar a sua vida de acordo com o seu ritmo mas todas precisam coordenar os seus afazeres com as suas necessidades e com as necessidades do lugar o que elas precisam e o que o lugar precisa então elas precisam cozinhar para se alimentar e realizar as atividades que lhe permitam vender alguns produtos para os habitantes de Ruby que é como elas fazem renda ali né elas cuidam de um imóvel que não é propriedade delas vivem juntas sem a figura de um chefe e se juntaram por razões completamente alheias a ligações com sanguíneos ou contratos de qualquer natureza então o convento mostra uma possibilidade de lar sem a determinação de gerações ligadas por relações de sangue e a religião que é o outro aspecto de formação do lar ela forma-se no convento para as cinco moças em relação a figura de Cone então a Cone que é essa mocinha que foi criancinha e ficou lá enquanto era o internato para as crianças indígenas ficou lá com as freiras depois que as crianças foram embora a Cone ela é a mais velha ela é deprimida ela é alcoólatra ela é quase cega mas ela decide fornecer algum tipo de orientação para as moças que estão sempre na casa essas moças que ficam lá sempre então criada pelas freiras Cone gradualmente absorve os ensinamentos ritos e costumes católicos porém ela nunca perde a capacidade de ver dentro das pessoas a luz responsável por mantê-las vivas então a Cone tem essa capacidade ela vê a luz que mantém vida as pessoas mesmo a religião católica lhe indicando que ela não poderia ter esse dom ela tem inclusive a capacidade de fazer essa luz durar mais mantendo a pessoa viva por mais tempo ela consegue manter a irmã a Mary que é a irmã que adotou ela viva por mais tempo mas cansada do desamparo das moças do convento a Cone assume um papel de revised reverend mother é o papel que ela vai assumir junto com essas moças e ela vai oferecer um tipo de orientação espiritual para as moças entrarem em contato com os traumas e os superarem em alguns rituais que ela vai criando isso que vai ser o aspecto religioso daquela formação o grande problema do convento para as moças está na falsa segurança que ele oferece a mansão apresenta ecos de medo e anuncia a possibilidade de ataque então a gente tem várias descrições do local que ele é perigoso que vai ter um ataque quando na narrativa a Toni Morrison descreve o convento mas a possibilidade de ter encontrado um lar impede as moças de perceber esse anúncio de perceber que algo errado pode acontecer ali elas estão muito contentes porque elas acharam um lugar que elas conseguem pertencer que dá essa possibilidade de pertencimento o lugar torna-se inseguro quando o modo de vida criado pelas moças entra em tensão com o modo de vida regrado de Ruby os conservadores moradores de Ruby consideram uma afronta as estruturas de poder um lar composto por pessoas sem laços familiares de sangue todas mulheres que não são propriedárias do espaço onde elas vivem que se movimentam livremente em relação a ficar ou deixar esse lugar porque às vezes elas moram lá às vezes vão embora depois voltam elas não seguem a uma religião determinada e elas se organizam para viver fora de uma hierarquia de controle não tem essa hierarquia estabelecida entre elas então elas vivem às margens das estruturas de poder e isso eles não conseguem compreender os patriarcas que estão ali em Ruby só que quando elas fazem isso ao viver fora dessas estruturas de poder as cinco moças elas conseguem viver fora das relações de escravidão é o que eles estão tentando desde lá de trás quando eles fundam uma cidade só para eles eles querem viver fora dessas relações eles não conseguem eles estão ali replicando essas relações e elas não elas saem disso elas estão à margem elas são capazes de alcançar aquilo que os patriarcas de Ruby tanto desejavam mas não conseguiram os patriarcas tentaram viver fora das relações de escravidão por meio do isolamento nessas cidades mas a territorialidade a consequentidade a adesão a uma religião são capazes de compor apenas cenários exteriores são esses cenários externos para determinar o pertencimento essas características são incapazes de compor as vivências internas na construção de identidades então eu vou ler um trechinho aqui da Toni Morrison eu vou ler em português que é de um texto teórico dela não faz parte do romance o grande acontecimento definidor do mundo contemporâneo é o movimento em massa de populações raciais começando com a maior transferência forçada de pessoas na história do mundo da escravidão o trabalho do mundo contemporâneo tornou-se policiar cercear e tentar administrar o movimento das pessoas a nacionalidade a própria definição de cidadania é constantemente marcada e demarcada em resposta a exilados refugiados imigrantes migrantes deslocados fugitivos e sitiados a ansiedade por pertencimento está cravada nas metáforas centrais do discurso da globalização do transnacionalismo do nacionalismo da ruptura de federações do rescalonamento de alianças e das ficções de soberania mesmo assim essas figurações de nacionalidade e identidade são frequentemente tão raciais quanto as casas raciais que as originaram quando não são raciais são como já mencionei cenários imaginários nunca paisagens internas utopia nunca lar então esses cenários externos que são essa base do sentimento de pertencimento nacional eles só produzem identidades por padrões de exclusão quem não pertence àquela nação quem não possui uma história relacionada a esse território quem não não possui terra nesse território não é dono de nada quem não tem uma família relacionada a esse território quem não está relacionada àquela religião é sempre por exclusão aí que forma essa ideia de nação e era o que os escravos vivendo nos Estados Unidos e no Brasil não conseguiam fazer eles não poderiam participar de nenhuma nação pois sua história comunitária não havia ocorrido no território em que viviam sua linhagem familiar havia sido rompida pelas práticas escravocratas sua religião não era reconhecida pelo Estado e pela sociedade então eles não tinham espaço ali né e eu já vou terminar aqui que acho que já a gente precisa de um tempinho para a gente fazer as perguntas né mas então essas ideias de exclusão elas não conseguiriam abarcar com uma nacionalidade para os escravos né que estavam ali nas duas sociedades Estados Unidos e aqui no Brasil e o que a gente vai ver no romance vai ser essa possibilidade de pertencimento que o convento vai mostrar né então quando a gente lê o romance mesmo o início do romance está sendo o ataque que os New Fathers estão fazendo para as moças o romance começa com os New Fathers matando as moças no convento então a gente está nesse momento que é relacionado ao forno no começo do romance a abertura do romance eles estão matando a gente está nesse lugar de ódio de raiva né de exclusão que eles querem tirar essas pessoas ali daquela convivência com eles e o romance acaba com uma cena de acolhimento né que é uma figura que está próximo ao mar próximo à água ela está cantando e ela está acolhendo né as moças a gente vai o romance inteiro né esse é o começo e o final a gente vai fazer essa travessia essa travessia do espaço no romance que essa cidadezinha que a Toni Morrison criou é a mesma que a gente faz quando a gente está lendo o romance a gente vai desse local de ódio ali de exclusão para um local de inclusão e o que é muito bonito desse romance é que a Toni Morrison criou esse romance a partir de uma história que ela ouviu aqui no Brasil quando ela visitou o Brasil de freiras que foram assassinadas né e é uma história que ela mesma disse que não sabe se é verdadeira mas é uma história que contém verdade né porque elas estavam praticando mataram na história mataram porque elas estavam praticando o candomblé e o catolicismo ao mesmo tempo então ela pegou essa história assim do Brasil e transformou isso nessa história toda que engloba toda a história dos Estados Unidos né então é esse movimento de vivências que a gente pode relacionar então não está relacionado ao território ou aquela aquelas gerações que estão necessariamente ligadas por hereditariedade mas as histórias se relacionam que é isso que é muito bonito esse romance eu vou parar de falar para a gente ter tempo de fazer as perguntas tá bom obrigada Marcela pela sua apresentação fiquei já lançou minha pergunta em relação à origem desse mapa se eu posso comentar onde que é essa imagem do mapa do romance fiquei bastante curiosa professor Montgomery nós temos cinco perguntas para você mas não temos o tempo para perguntar isso infelizmente eu deixo minhas perguntas então eu posso perguntar as perguntas que a audiência fez para você e eu vou ler três perguntas que eu acho que são relacionadas e você pode falar um pouco mais sobre o romance sobre o novel considerando o que a audiência perguntou então a primeira pergunta é uma pergunta de Vitória Ramos ela pergunta por que você acha que Morrison escolheu o mais opressivo e violent soft como lugar para a desigualdade e protetive e o outro question é professor Mochigobri como você entender a função de comunidade em Morrison novels como Beloved Paradise Dice e Sula e a terceira pergunta é para Raquel Maine Rodrigues a pergunta é de Leonardo Bernal ele pergunta professor Mochigobri como poder é para você ser um humano estudar Morrison seus livros são extremamente significativos obrigado a well first of all thank you thank you for those very insightful questions and I'll try to answer all three of them in tandem first of all in terms of issues of place or space especially as they pertain to representations of the south and certainly representations of community and Toni Morrison's fiction one of the things I've noticed is that the South como notions of community is a construct If you take a look at Toni Morrison's canon the South tends to be something that is not geographically demarcated For example, the action in her first novel, The Bluest Eye takes place in the Midwest But there is something about the representation of the McTeer household with the mother, Mrs. McTeer with an emphasis on blues music Her cooking, collard greens Storytelling Her method of disciplining her children There's something that is particularly Southern about that household, even though it's located in Ohio And I think that complexity has something to do with Morrison's personal background as someone who is the daughter of Southern migrants and also her attempt to reconstruct aspects of Black history especially in terms of the residual effects of that history and how individuals who have migrated from the rural South to places like Ohio carry part of their cultural background with them There is something about the South that speaks to the level of ambivalence on the part of African Americans in terms of this hate love relationship between Black subjects and American or Western society and the fact that Morrison tends to hark back to the South as the locus for narrative action in many of her novels speaks at once to her attempt to recover or recuperate aspects of Black history that may or may not have been erased over time and at the same time reclaim that painful past as a locus for healing and recovery There is something about Milkman Dead's journey to Virginia in Song of Solomon that allows him not only to retrace his ancestors' footsteps in returning to the South but also enter into this magical transformative space that becomes a locus for his self-identity at the end of the novel Milkman Dead goes back to the South in much the same way that Frank Smart Money does in Home but once those characters get back to that space it's as though they're entering an altogether different reality to the point where the South again is a space that's not necessarily geographically demarcated but it is at the same time a locus for futuristic possibility apart from the oppression of the past same thing with community in all of Toni Morrison's fiction she tends to re-inscribe this codependent relationship between the self and the community neither one of those entities can exist independent of the other take for example Toni Morrison's Sula where the central character the title character disassociates herself from the values the customs the traditions of the bottom to the point where she places her grandmother Eva in a nursing home something black folk in the South just don't do you're supposed to take care of keep close and revere your elders Sula's decision to place Eva Peace in a nursing home represents her severing of ties with the cultural traditions of the community and after that moment occurs in the novel everything falls apart and Sula ends up dying early and prematurely she has disassociated herself from the values the traditions the beliefs everything that the grandmother embodies or represents which suggests that the individual needs the community but at the same time there is an ambivalent representation of the community because the community is also the source or the locus for much of the oppression that Sula experiences so Morrison seems to be saying in a complex way that there needs to be balance there in terms of the relationship between the individual and the larger society it is extremely empowering for me as a black woman to be able to read and write about and even teach Toni Morrison's fiction Morrison is someone as we all know who presents enrichingly complex representations especially of female characters and those characters tend to possess this intersectional self as Kimberly Crenshaw points out they're complex figures whose identities exist in the margins between established notions of race class and sexuality and there's something about that in-between space that Morrison locates her novels in and especially her female characters in that speaks to my possibilities as a professional black woman on so many levels Thank you Professor Montegorri One thing that fascinates me in Toni Morrison's work is how she presents black female characters that are not exemplary or heroines it's like common it's ordinary black women who became extraordinary force in her work Yeah those characters are not necessarily idealized either as much as we would like to place Eva Peace and other female characters on a pedestal they are flawed in ways that make them I think more believable and relatable especially in terms of issues of motherhood and maternity and the maternal role Yeah Yeah there's a lot for us to think about that it's amazing amazing You know I always tell my students that nothing is ever just black and white in a Toni Morrison novel You can read a Toni Morrison novel multiple times and by the time you get to the novel you are no closer to unpacking the novel than you were at the beginning of the text which is why she was my Morrison I've read Beloved six times and I'm still I didn't understand the novel Yes I did So Marcela I have a question for you and I'm from your presentation I'm thinking how much this romance is actual considering the embates that we have seen in the country as persecutions of determinados groups people LGBT who are more etc so I'll read the question that I made which is a little more organized today more than ever debates sobre race gender and sexuality have been cada vez more in evidencia with the difusión of pautas movements and figures públicas that desafie a cis-heteronormatividade binalism de gêner monogamia sexismo etc com destaque para mulheres negras transexuais na política por exemplo if a gente pensar nas mulheres que ocupam o convento em Paradise como Connie Mavis Gigi Seneca e Palace a elas se juntariam nesse espaço muitas mulheres que hoje também são consideradas transgressoras e são atacadas quase diariamente por grupos que gostariam de exterminá-las por isso eu gostaria de perguntar à luz dessas questões você acredita que a leitura de Paradise também proporcionaria caminhos para o pertencimento na atualidade como você vê a atualidade desse romance hoje considerando todas essas questões que você trouxe tão bem localizada no tempo do romance mas eu acho que isso cita um debate muito interessante para nós no presente e é um livro que infelizmente não tem uma nova edição eu pesquisei ainda não tem uma nova edição é um livro que está esgotado você pode até comprar em sembos mas é um livro que a Companhia das Letras não reeditou e vendo sua apresentação eu pensei que romance atual mas ainda é tão pouco lido e conhecido por nós então eu queria que você falasse um pouco como você vê a leitura do romance nos tempos atuais eu acho acho que quando eu estava estudando ele é mais atual hoje em dia do que quando eu estudei quando ele foi publicado que a gente pensava que ele foi publicado em 97 ele foi um romance que ele foi proibido até nos Estados Unidos ele foi proibido acho que quem estivesse na prisão não poderia ler esse romance o Paradise de tanto que ele traz essas questões assim de exclusão e de e desses perigos da exclusão o que eu acho mais marcante é que no romance elas encontram esse espaço para elas conviverem então tem um espaço para quem vive à margem ali nesse espaço elas estão elas conseguem conviver só que isso vai ser exterminado pelas pelos patriarcas lá de Ruby eles vão acabar com com a vida delas eles vão acabar com essa organização esse viver junto que elas criam e eu acho que isso é uma é muito isso que é muito verdadeiro hoje em dia porque assim a gente vai tendo essa sensação de que quando os grupos vão alcançando espaços né de vivência eles são sufocados de alguma forma eu acho que isso que é o mais difícil assim é pra gente entender como que a gente vai viver junto mesmo como é que a gente vai permanecer vivendo junto porque são sufocados todos esses movimentos eles vão sendo sufocados sempre né e o e é isso que quando eu tava escrevendo esse rombo quando eu tava escrevendo o meu a minha tese um dos professores que tava na defesa ele eu tinha colocado lá na minha defesa falando daqueles movimentos que as pessoas estavam ocupando as ruas né isso já faz muito tempo aqueles movimentos lá nos Estados Unidos né e eu coloquei isso falando olha eles estão ocupando as ruas né estão fazendo uma forma de viver junto e o professor falou Marcela não coloca isso porque a gente não sabe o que vai acontecer é muito recente isso tudo e na época eu pensava assim eu tirei porque foi a indicação dele mas eu pensei poxa mas as pessoas estão quando as ruas elas estão aparecendo essas pessoas que estão a margem a gente vai ver a gente vai conviver vai tudo ser melhor e não foi né o que a gente viu a partir né eu defendi em 2014 o que a gente viu a partir disso foi sempre o sufocamento de todos esses movimentos que foram aparecendo e aí eu pensei que quando ele falou a gente não sabe o que vai acontecer o livro está falando para a gente o que vai acontecer conforme forem existindo esses espaços a gente tem esse risco de ser sufocado né como é que a gente vai conseguir conviver junto nesse ciclo né de violência e de exclusão então eu acho que ele é muito poderoso esse romance ele é muito forte em relação a isso essas vivências e uma outra questão que é bem atual vou só falar mais desse rapidinho a gente teve o convento ele era um colégio católico né para as crianças indígenas e são esses que apareceram no Canadá agora recentemente que eles estão descobrindo né que eles matavam as criancinhas lá e que teve muitas manifestações em relação a isso no Canadá e isso é uma parte da história do Canadá que eles falam nossa essa parte da nossa história é horrível como é que existia isso aqui com a gente e tá nesse romance da Toni Morrison porque ela criou dentro disso né não é do espaço geográfico são essas vivências de exclusão e de inclusão então você consegue achar o que se refere à história aqui do Brasil o que se refere à história do Canadá que tá agora aparecendo assim muito assim realista né porque eles estão encontrando lá os corpinhos então eu acho que ele é um romance muito atual eu concordo Fernanda sim super atual eu agora tô mais animada pra terminar a leitura não consegui finalizar mas após a sua apresentação quero logo finalizar a Mariana tem uma pergunta pra você Marcela que é a seguinte você estenderia a problematização do conceito de lar às demais obras de Toni Morrison durante sua apresentação ecoou em minha mente a ironia de Plovid em apresentar um local chamado Sweet Home doce lar que nada se parece com um lar tem sim eu acho que todos todos os romances da Toni Morrison ela vai problematizar o lar porque ele é o espaço de vivência de vivência política que as mulheres têm né é isso que é bonito assim vai ser sempre esse espaço porque se a gente não tem esse espaço externo esse que os patriarcas ali tem esse espaço de vivência política exterior tem vivência política que é o lar é onde elas vão criar e vão né proteger os filhos e vão conseguir fazer que isso foi tomado delas em Beloved foi tomado né da mãe por isso que vai acontecer tudo ela não tem e e esse é um espaço importante pra construção dessa identidade essa construção já que a gente né vamos pensar então né lá nos escravos que eles estavam fora de todas aquelas características de pertencimento né do território da hereditariedade da religião se eles estavam fora de todas essas que eram exteriores que eram nacionais eles têm a deles do lar ele está ali né essa formação da identidade está ali dentro e ela é política essa identidade é política então ela é criada ali então é muito bonito porque é daí também que vem a força dessas personagens femininas que se elas se saírem disso elas vão morrer que foi o que o professor explicou né agora há pouco as que quebram isso elas morrem então essa força está ali dentro da identidade está em todos os romances da Toni Morrison todos todos mesmo ah legal enfim essas categorias são categorias que nos ajudam a pensar realmente todos os romances da Toni Morrison bom agora a gente vai caminhar infelizmente para o encerramento né e a gente vai infelizmente our this amazing conversation and I want to thank you Marcelo and professor Mochigobrin for being here with us under an extremely right-wing white supremacist governant in Brazil right now having a safe space a safe and a critical space to talk about nation and history Toni Morrison seems to be even more important and necessary right now because she taught us how we can create home for ourselves through literature and how marginalized people have always shaped the strategy to create home for themselves as professor Mochigomer and Marcela points out so brilliantly for us today so I feel very inspired and moved by both presentations especially as I said in these tough moments that we are living right now in Brazil I believe professor Mochigobrin has seen what our president said in the last week in the United States and everything he has done here that has harmed LGBTQI people black people so having this kind of conversation it's very important and inspiring for all of us and I believe the audience has also be it's also feeling moved and inspiring by you so I'm very happy for this amazing conversation and thank you a lot for being here I believe and I hope we can have more space like that we can talk more about I hope this is the first of many events in honor to her to her amazing work to her amazing literature and so that's it thank you for the audience thank everybody for who what else until now I don't know if you have last words to say so you can you can say goodbye for to the audience I just want to take this opportunity to thank you for this wonderful opportunity to share insights again about one of my favorite authors I am honored to be a part of this very important conversation and a conversation that I hope as you point out will continue thank you thank you thank you I I can't say I want to thank you to am very I am happy to talk to with you well it's that thank you thank you tomorrow we have more next and as 10 and and as 2 at the thank you Obrigada, gente. Até amanhã. Bye! Bye! Tchau!